Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem uma festa legal que a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, não aguento mais birita E a Mônica riu, quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava Vim pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era de Leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus E os vangói dos mutantes de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o planalto central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Vem o medo, de repente, má vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram na canção Fotografia, teatro e artesanato E foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Fechou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela E vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana Seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Que açam Que açam Que açam Mas se sente Legenda Adriana Zanotto